O Adriano Maria de Campinas faz a seguinte pergunta. Certa vez eu ouvi dizer que a razão de haver tantos bispos voltados para a teologia da libertação é porque o Papa sempre consultava o bispo Dom Helder Câmara. É verdade? Aqui no Brasil vemos dois polos bem distintos, às vezes até opostos. Eu queria saber se a RCC é um movimento que veio combater até ele e como podemos aproveitar a RCC para chegar à igreja ideal que o Papa tanto deseja. Bom, aí são várias perguntas, não é uma pergunta só, né? A primeira coisa, a informação a respeito de Dom Helder Câmara é inexata. Ou seja, dizer que Dom Helder Câmara fazia os bispos do Brasil é no mínimo fantasioso. Depois que haja tantos bispos voltados para a teologia da libertação, eu também não saberia fazer essa estatística. Eu acho que não são tantos bispos assim, não. Eu acho que não são tantos bispos. Eu acho que bispos que realmente subscrevem as teses da teologia da libertação são muito poucos. Muito poucos mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O problema está mais concentrado nos sacerdotes, infelizmente. Agora, que depois os bispos concretamente, por razões que cada diocese é que nós temos que averiguar, não tomem atitudes, ah bom, isso aí já são outros 500 que nós não temos condições de julgar, né? Nas dioceses do Brasil como um todo. Por que é que o bispo tomou tal atitude ou não tal atitude? É muito fácil a gente pegar aqui, fazer uma procuração geral e condenar todo mundo. Não é isso. Nós não estamos aqui condenando todo mundo. Nós não estamos aqui, estamos aqui simplesmente comentando erros que foram condenados pelo Papa. E qual é a ousadia nossa aqui? Nossa ousadia é a ousadia de concordar com Bento XVI. É de ser homens que concordamos com aquilo que o Papa está dizendo. É somente isso. Esse é o nosso crime. Se tem algum crime nisso, não tem crime nenhum. Acho que ainda na Igreja Católica ainda tem espaço para se concordar com o Papa. Não vamos chegar no absurdo. Eu quero até dizer, Padre Paulo, porque a gente está tratando um assunto difícil, que tem tantos aspectos negativos, o risco de a gente colocar aqui uma imagem muito negativa até da própria Igreja. Não, eu quero dizer o seguinte, hoje eu sou uma pessoa animadíssima com a Igreja no Brasil, pela beleza dos novos padres que estão surgindo. Sim. Eu estou vendo padres maravilhosos, padres que têm um ardor apostólico, padres que têm assim, uma unção do Espírito Santo maravilhosa. Eu estou extremamente otimista. Eu concordo plenamente, professor. E também, com relação aos bispos, eu repito mais uma vez, eu estive pelo menos com 50 bispos do Brasil, lá em Recife agora, nos 20 anos da obra de Maria. E olha, todos os bispos que eu conversei, não vejo nada disso de errado que nós comentamos aqui. Sinceramente. O contrário. Eu vejo os bispos falando de a importância da oração, a importância dos sacramentos, a importância da fidelidade ao Papa. Sabe? Até esses dias, eu estava vindo de Roma para o Brasil, e por acaso coincidiu que no voo tinham 30 bispos de São Paulo que estavam voltando da visita a de Lime, na Apostolaure. E eu voltei no mesmo voo com eles. E pude conversar com vários. O Sr. Bispo de Taubaté, o Bispo de Caraguatatuba, Dom Altieri, Dom Carmo, Dom Roque. E a conversa era essa. O que nós precisamos fazer para evangelizar? Para levar o povo a rezar? Sabe? Então, eu confirmo isso que o Sr. disse. A igreja... Temos problemas com muitos padres, que naquele tempo os seminários estavam mais dominados pela teologia da libertação. Mas eu penso que os próprios seminários hoje já se libertaram. E depois, é um fenômeno interessante, professor, que, de uma forma geral, esse pessoal que tem tendência para teologia da libertação não tem vocações. Não tem, né? Não tem. Ou seja, as vocações que surgem dentro do seminário são vocações realmente católicas. São rapazes que entram dentro do seminário com vontade de ser padres. Eu vejo aqui na Canção Nova, é um mundo de vocações surgindo, graças a Deus. Sim, e eu confirmo esse otimismo. Ou seja, nós temos realmente um futuro. Agora, o que acontece é que nós precisamos esperar que essas plantinhas cresçam, né? Cresçam e criem consistência. Porque, afinal das fontes, seminário é isso. Seminário é sementeira. Ali as plantinhas vão crescendo. Agora, só para arrematar a pergunta, porque eu não respondi tudo, a pergunta falava se a RCC é um... se a renovação carismática católica é um movimento que veio para combater a teologia da libertação. Também não tem nada a ver. Não é verdade. É absolutamente independente. São dois fenômenos onde um não tem parentesco nenhum com o outro. Um não nasceu nem para o outro. A renovação carismática católica, ela nasceu há um pouco mais de 40 anos atrás, nos Estados Unidos, e surgiu aqui no Brasil. O padre Jonas Abib está entre aqueles primeiríssimos que começaram a renovação carismática aqui no Brasil. E se você perguntasse, padre Jonas, o senhor entrou na renovação para combater a teologia da libertação, ele vai dizer, naquela época não fazia nem ideia do que fosse teologia da libertação. Porque era um fenômeno minúsculo naquela época. A prova disso, padre Paulo, é que muita gente que está na renovação carismática não sabe o que é teologia da libertação. É por isso que nós estamos conversando aqui, porque as pessoas estão perguntando o que é essa teologia da libertação. Agora, é verdade que são linhas completamente diferentes. Sim. A RCC é uma linha altamente espiritual, enquanto que a teologia da libertação não é. Então, evidentemente, há aí um certo choque hermenêutico bíblico. Exatamente, porque tem aquela coisa, a teologia da libertação é toda uma releitura do cristianismo, a partir de uma realidade muito imanente, de transformação social, enquanto a renovação, exatamente pela sua realidade de carismas e de ação do Espírito Santo, tem toda uma transcendência, toda uma realidade espiritual e mística que, evidentemente, não está muito em sintonia com isso. E não é verdade que a renovação não tenha os pés no chão. Porque nós conhecemos hoje obras sociais inúmeras que são conduzidas por comunidades nascidas na renovação carismática, por equipes nascidas na renovação. Eu sou testemunha disso. Aqui, em Norena, na casa do padre Léo, com 80 meninos drogados ali, nasceu por quê? Nasceu no bojo da teologia da renovação carismática. Muito bem. Ju, uma última pergunta para o padre que nós estamos aí chegando já no final do programa. Padre Paulo, não existe documentos papais que condenam o marxismo e a colaboração aos marxistas a tal ponto que os condenem à excomunhão? José Correia, de Porto Alegre. Sim, existe essa realidade da excomunhão ligada ao marxismo. Isso daí é algo que foi assinado por vários papas, inclusive o bem-aventurado João XXIII, que todo mundo diz o papa do concílio, o papa aberto, o papa progressista, e ele assinou uma excomunhão para qualquer pessoa que fosse declaradamente e claramente marxista. O problema atual é o seguinte, é que nós vivemos num ambiente de marxismo difuso. E aí, o que fica a pergunta? Para você ter uma excomunhão, a pessoa tem que ser, número um, conscientemente marxista. Número dois, saber que aquilo que ela está professando é totalmente contrário à fé da igreja, frontalmente contrário à fé da igreja. E, número três, saber que, por isto, ela seria penalizada com a pena da excomunhão, para que essa excomunhão automática acontecesse. Então, fica difícil a gente dizer, olha, esse está excomungado, aquele não está excomungado. Não é porque uma realidade, estamos falando aqui de realidades de consciência, realidades internas. Então, a igreja, quando ela passa essa lei e diz que existe uma excomunhão ligada à pessoa que professa as teses marxistas, ela está fazendo isso, mas não dá para a gente depois dizer esta pessoa, aquela pessoa. Isso é algo que a igreja faz para que a pessoa, na sua consciência, diante de Deus, acorde para o perigo da doutrina, da ideologia com a qual ela está se associando.